Bom, a nossa quarta pergunta de hoje então, Dereck. O que você gosta de fazer quando está sozinho em casa? Não é, vem aquele negócio lá. Jogar play com o Daniel. Ele joga play com o Daniel? Quem será esse Daniel aí? Ele já teve no canal, sim. Vocês já viram o Daniel. O Daniel disse que vai gravar ainda com o Dereck. Diz ele, né? Diz ele, tá difícil. Tá esperando. Tá esperando o convite, né? Tá louco então. Então, nos aguardem aí. Nosso rápido intervalo, já voltamos. Se inscrevam no canal. Meu nome é Daniel Alves, de Lima. E o nome dele é? Dereck Lima. Beijo, beijo, tchau. E aí, voltamos de novo. Estamos ao vivo. Vocês estão gostando da entrevista? Eu quero que vocês comentem. Deixem seu comentário maravilhoso. E deixem algumas perguntas aí. Que eu vou estar fazendo uma novidade desse ano. Só não vou contar porque nem o diretor sabe que eu vou fazer esse ano ainda bem colocado. Gente, estou tendo... Você sabe que vai ter a festa junina de Kamakua, né? Se Deus quiser, nós vamos documentar toda a festa. E vai ser ao vivo ainda. Então tá, vamos voltar com o nosso companheiro maravilhoso Dereck. Para a nossa última pergunta. Não, não. Bom, Dereck, cala a boca e responda. Ai, Senhor do céu. Bom, Dereck, nossa última pergunta hoje. Porque minha agenda tá lotada. E eu tenho que fazer meu tour em Kamakua tudo ainda. Bom, Dereck. Hoje eu pergunto o que eu te faço hoje. Qual a série que tá? Terceiro ano. Terceiro ano. O que tu acha? Vai rodar ou vai passar? Passar. E você cresce? Tem. Tá bom. Quantos amigos tu tem? Trinta e dois. Trinta e dois amigos ele tem? Menino ou menina? Ou mais menino ou mais menino? Mais menino. Mais menino? Menino. Mais menino. Tá namorando, tá solteiro ou tá casado? Tá solteiro. No momento? Ninguém quer. Tá, boneca. Mãe e pai, qual é o nome? Diego Piquelinho. E a mamãe? Kátia Felina e Eduardo de Guado. É? Família Eduardo de Guado, maravilhosa. Não conhece. Conhece. Tio, tia? Por quê? Tem irmão, tem tio, tem tia? Tem. Quantos tios tem? Tio, o homem eu tenho. Tia, o mulher também consigo. Vovó, tá morto, tá vivo, tá casado, solteiro? Um, meus dois votam, o vivo já, o meu outro vota, moro. Ai, Tipeira, foi pro céu, obrigado. Pra não fazer foto até erra. Tá bom, gente. Amei gravar com o Derek. Derek quer falar alguma coisa pro seu canal? Quer alguém se inscreva? Quer deixar um comentário? Quer mandar um beijo pra alguém? Quer falar alguma coisa? Não. Então o Derek não quer falar nada? Só se inscrever lá no meu canal, meu nome, tá bom. Se inscreve. Você tem que dar like. Sempre dando like no meu canal, que é que você deixa like e no canal dele. Tem que comentar e se inscrever. Porque se não se inscrever, não vai ter show. Muito obrigado. Semana que vem está em turnê. É sério mesmo. Está em turnê, só que nem o diretor sabe ainda. Tchau pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Mão tchau pra eles dentro. Tchau. Tchau. Tchau.